Bom, Iano, primeiro que a importância da mulher no cooperativismo, né, digo que é a importância de todos no cooperativismo, né. Mas a mulher, com o decorrer dos anos, ela foi se profissionalizando, foi obrigada a se profissionalizar, e ainda bem, e entrou no mercado de trabalho também. O que que, no meu ponto de vista, a mulher tem é que a mulher já coopera por natureza, né, porque, como tu mesmo disse, né, nós temos o ventre, então, o filho, a gente cuida do filho das outras, então, é não que o homem não tenha, mas a mulher já tem na sua essência muito da cooperação. No Cicred, hoje, na Cicred Serrana, que é a cooperativa que eu faço parte, hoje o quadro de colaboradoras mulheres, ele é 60% do quadro total, então, são aí 220 mulheres. Temos mulheres, sim, em cargos de gestão, né, talvez isso há 10, 15 anos atrás não tínhamos tanto, mas hoje a gente se iguala, não há uma diferenciação, enquanto colaboradora, né. Isso também nas empresas, né, a gente vê todos os dias, então, matéria sobre o poder da mulher na empresa, eu costumo dizer que cada, tanto o homem quanto a mulher, tem as suas habilidades e competências, né. Como associada do Cicred, eu percebo, nesses 10 anos que eu participo do cooperativismo, uma presença maior da mulher nas assembleias, então, né, exercendo seu dever enquanto associada. Também, no Cicred, nós trabalhamos a formação do cooperativismo, e daí saem os nossos coordenadores de núcleo, que representam, então, os associados junto à Assembleia Geral. E hoje, no passado, cinco anos atrás, era predominantemente homem. Até pela questão do, ah, tem que se deslocar de noite, de repente, para o curso, tem a família, tem os filhos para cuidar, mas hoje nós estamos com o quadro bem equilibrado. E a mulher, quando ela participa disso, eu noto que ela tem um pensamento mais coordenado, ordenado, então, ela tem uma visão de futuro muito boa. Eu acho que vem até da história da mulher, do planejamento que a mulher faz. Então, está sendo muito agradável, está sendo procurado, nós temos as mulheres, hoje a vice-presidente da Cicred Serrana é uma mulher, é uma mulher, então, para nós, assim, é orgulho, sim, né? A gente não gosta de diferenciar os sexos, mas é um orgulho, sim, porque é uma mulher que trabalha fora, é uma mulher que é mãe, é uma mulher que é esposa, e ela ainda é vice-presidente da Cicred Serrana, que é hoje a terceira maior cooperativa do Estado, né, dentro da Cicred. Então, é um orgulho. Fico bem feliz que as mulheres participem, não só do cooperativismo, mas também de tudo, né, das decisões que a gente deve tomar na nossa vida, no poder público. Acho que a mulher tem que conquistar o seu espaço também nesse nível.